Havendo o número legal e sobre a proteção de Deus, iniciamos o nosso trabalho. Está aberta a sessão. A presidência convida a nobre deputada Tiaju para fazer a leitura da ata da sessão anterior. Boa tarde, presidente. É Marquinho, nosso secretário da mesa. A ata reflete com exatidão o ocorrido na 21ª sessão ordinária que, iniciada às 14 horas, encerrou-se às 17 horas e 19 minutos. Lida e aprovada a ata, passe ao expediente inicial. Não havendo mais orador escrito, a presidência suspende a sessão até às 15 horas, quando retornaremos com a ordem do dia. Está suspensa a sessão.